Nossa, Gabriela, como estamos diferentes hoje! Nossa, o que que sempre aconteceu, hein? Eu acho que tivemos um contratempo com a câmera hoje. E hoje estamos na adaptação, mas não tenha problema, o que importa é o conteúdo. É isso. Foca no conteúdo. Então não nos preocupa hoje com a câmera, com o áudio, com essas coisas. Vai dar tudo certo, o que importa é que a gente vai falar pra vocês que está começando o Rodada MBA! Nessa semana, que vão ser só dois, porque também tivemos problemas de se reunir. Exato. E vai ter sorteio no final de semana, depois vocês contam, vocês vão. É valido. Meu Deus, super legal. Quer dizer, não, porque eu não vou estar nenhum anil, todo o texto. Então vai ter muito legal. Não, já conta, Bruno, já conta porque as pessoas depois desistem no meio. A gente vai ver o Jones! Não! Vamos fazer uma viagem até o Jones. Nossa! Então vamos ver as redes sociais. Longe, pai. Então se você é da cidade do Jones, venha nos encontrar. Vai ter, vocês vão fazer x1, vocês vão fazer várias coisas. Vamos, vamos fazer x1 com o Jones. Primeiro, sai do Instagram da Carolina e da Gabriela. Segue o Instagram. Mas tem um pouco reclamando, gente. Tem que bater metas. Segue o Instagram. Instagram e tudo. Tem um Harden maravilhoso. Tá tudo aqui, ó. David e Boston. Isso que eu ia falar. Ai, não. David e Boston. Jamal Murray, 48 pontos. Destruidor. Jogou muito. Melhor pontuação da carreira dele. Ele e o Kairi, que ele também naquele jogo estava um pouco do capeta. Estava nervosinho. E o Kairi ficou nervosinho. Ficou. Andou tudo no calaboto. Mas por quê? Mas por quê? Porque o Jamal Murray, quando acaba o jogo... Durante o jogo... Ah, durante o jogo ele já estava putinho. Mas aí piorou no final do jogo. O Jamal Murray, o que acontece? Regra da NBA. Regra do basquete. É a ética do basquete. Da vida. Você já ganhou a partida? Todo mundo para, faltando 10 segundos. Última posse de bola. Todo mundo para e fica lá. Só batendo bola. Eu vou fazer um comparativo legal. Tá bom. Jamal Murray tinha 48 pontos. Acho que ele falou, eu posso fazer mais que 50. Eu posso entrar ali para os recordes. E todo mundo entrou no 50 e possa entrar. Exatamente. Aí o que aconteceu? Todo mundo parou. Ele parou. Aí foi ali. Ficou assim. Mandou uma bolinha de 3. Foi ridículo. Errou a bola de 3. E aí os caras ficaram meio puto. O Kairi Irving pegou a bola. Jogou para a torcida. Tacou para a torcida. Eu achei errado ele tacar para a torcida. Porque esse horário o pessoal está saindo. Podia acertar alguém desprevenido pelas costas. Então, por isso que ele tomou 25 mil dólares de multa. Que para ele é o dinheiro da padaria. Mas... É tipo você ter uma promoção no seu trabalho. E você querer dar um tapa na cara de quem não teve. Tipo, ah, tá eu e você. Aí tipo, ah, Gabriela foi promovida. Ah, trouxa. Entendeu? Foi mais quando diz isso. Aí tipo, não é necessário. Entendeu? Beleza. Parabéns, parabéns e tal. Mas, tirando essa parte da polêmica que a gente mora tanto. Dei vergonha do Boston. 6x0. Eu não sei. Eles jogaram em casa de novo. Eu não sei. Mas até aquele jogo 6x0 em casa. E o Isaiah Thomas... Eu tinha esquecido do Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas... Eu tinha esquecido. O Isaiah Thomas não está jogando. Ele nem começou a jogar. O Isaiah Thomas não está jogando ainda. O que pode ser um problema para o Denver. Não, vou pensar positivamente. Um comentário muito legal é que faz muito tempo que ninguém chega aos 50 pontos em Denver. Nenhum jogador. Sabe quem foi o último jogador a bater 50 pontos? Sei. Você sabe, Carol? Não. Você sabe. Como é o último jogador? Você sabe. Você gosta muito dele. Você gosta muito dele. Carmelo? Carmelo foi o último jogador a fazer 50 pontos em Denver. Imagina se o Denver ganhou esse NBA aí. Não vai ganhar, mas foda-se. Mas, tipo, que engraçado que ia ser. Seria divertido. Ia ser muito bom. Seria divertido. E aí eu já vou emendar já em Denver e Memphis. Denver e Memphis. Denver perdeu. Tá na hora, né? Denver perdeu. Uma bola no finalzinho. Mark Gazol jogou muito bem. Que existe ainda, né? Mark Gazol jogou muito. Família Gazol resiste. Exato. O Paulo Gazol vai casar. O Paulo Gazol vai casar. Mark Gazol. E a ideia não foi, tipo, que piada. Mark Gazol e Jerry Jackson com 20 pontos. Olha o Memphis aí. A gente não tá falando do Memphis. Tá aí o Memphis aparecendo, tirando aí a imensibilidade de Denver. De Denver. De Denver. De Denver. Tá. Eu queria falar do Chicago e New York Knicks. Do Zeke Lavinie com 41 pontos. Que a gente zoou o Zeke Lavinie. Que tem a... A Cacatua. A Cacatua. Isso é a raiz. É a raiz, a raiz. Que a gente xingou. Xingou ele não, né? Mas zoou que ele fala mais, né? Bocudo. E 41 pontos. Jogou pra caramba. Em cima do forte? Dois. Dois overtiles. Ele tá ganhando o Knicks. E o Knicks, cara, me ilude muito. Muito. Porque eles estavam bem no jogo. Vamos pensar. Eu sinto falta do Porzinhos, né? Eu sinto falta do Porzinhos. Como que ele volta? Eu sinto falta dele. Sei lá. Deve ser. É o começo do ano. Deve ser. Ele vai voltar em janeiro. Eu falei com ele. Ele vai voltar em janeiro. Você falou com ele? Falei. Houston, Indiana Pacers. Houston, Indiana Pacers. Eu não fiz esse jogo. O Houston. Esse jogo foi excelente. Eu não assisti no Houston. Não, o Houston está voltando a ganhar. Ah, que bom. Voltando a ganhar. E o que foi mais legal desse jogo foi James Harden versus Oladipo. A gente falou do Oladipo na última rodada. O Oladipo está jogando muito. Faltando um minuto pra acabar o jogo. Três pontos de diferença. O Oladipo é lá. Empatava o jogo. O Houston abria três pontos. Não é? Houston abria três pontos de vantagem. O Oladipo é lá. Empatava o jogo. Só que também o cara não tem braço pra toda hora. Ele não teve como. Houston ganhou a partida. Quatro pontos de diferença. Parabéns para o Houston que está agora começando a subir. James Harden está aparecendo. Está voltando, né? Miami e Detroit. Mas eu falei que foi... Detroit perdeu cinco seguidas. Josh Richardson. 27 pontos. Acertou quatro lances livres nos últimos dois. segundos e jogaram sem o Whiteside. Que está em segundo o reboteiro do NBA. Nos últimos dois segundos ele acertou quatro nos livros? Falta, né? Falta sexta. Falta sexta. E aí foi incrível. Só vai dizer que o Miami é nóis. Oklahoma. Vamos falar de Oklahoma. Porque Oklahoma perdeu o Russell Westbrook. Torceu o Tornozeno. Foi feia a imagem. Feíssima a imagem. Mas tem time, né? Acho que dá pra perder o ganho. Dá, dá. Aí ele bota também. Vai voltar. Eu já mandei um WhatsApp pra ele essa semana. Ele falou que tá tudo bem. Pode ficar tranquilo. Torcedor já fala, não pode ficar tranquilo. Escreve e passou um WhatsApp. A gente sempre troca ideia. Ele gosta muito de Netflix. Caramba! É o filme de Netflix. Falando em WhatsApp, Bruno, vamos fazer uma enquete aqui rapidinho? Fala. Qual o WhatsApp da galera? Deixa o WhatsApp aqui nos comentários. Não, 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 não deixa. Chuazeiros, o que vocês acham de ter um WhatsApp do Chuá? É uma boa ideia? Não é uma boa ideia? Eu vou deixar aí na enquete. Tem um grupo. Tem um grupo. Não sei se os grupos de WhatsApp... Acho que tem, acho que tem uns 250. Mas aí a gente vai fazendo vários. Então, a gente tá precisando de fazer um grupo de WhatsApp pra gente debater. Pra nós. Pra nós. Acho legal. Pra gente xingar todo mundo. Xingar todo mundo geral. Ai, eu queria só falar... Tá bom, você é errando esse assunto? Vai ser errando. Vai ser errando da massa. Nossa. Ai, então aquela polêmica toda ali. Amigo, tem... O moleque é bom. Tem que passar a bola pra ele. Pô, a maioria de chazer falou que é ciúme mesmo. É. Acho que teve um ou dois que falaram que ele podia ser... Ele podia ser outro lado, um filho da puta. Eu duvido que o moleque que chegue em primeiro ano de ele beijo é que ele seja um filho da puta. Não deve ter um castiguinho ali. Cala sua boquinha. Deve, deve ter. Deve ter. Ele também... Ah, não dá pra saber. Isso não é... Vai ficar sempre na polêmica. Vamos falar de atleta e Charlotte Hornets. Hornets. A gente nunca fala e a gente esquece. E é porque o que acontece. O Cable Walker tá tendo um início de temporada excelente. Isso. Gosto de ficar falando nele, porque a verdade não tava me falando assim. Exatamente. Nessa partida ele fez 29 pontos e ele provou o quê? Que o veterano é melhor que o novato. Hum, tem que ter isso. Porque o Yang... O Yang também tá fazendo um início de temporada excelente. O que eu vou falar? O Don, Chichi e o Yang, eles estão em times de... Times ruins. Essa é a realidade. A quem é um bom. Exatamente. E eles estão se destacando. Com isso. E parabéns pro Yang, mas não teve jeito. Quem tem que em Ball Walker, que em Ball Walker tá fazendo um excelente início de temporada. Hornets também tem uma chance de ir nos playoffs ser um time que incomode muitos times grandes. O que é isso? Desculpa, eu tô grifada. Não percebi. Ah, e falar que o Bucks, segunda derrota do Bucks contra o Portland. O Portland, eu achei que fosse ser tipo um duelo entre Lillard e o Gregão, mas não foi. Foi o CJ. O CJ McCall, 40.19 deles no terceiro quarto, falou, gente, aqui ó, beijo pra vocês. Será que ele sempre quiserem ser DJ? O CJ? Ô, Bruno. É aquele do... CJ! Mas qual é a louca? E eu vou falar agora... Não, e eu quero fazer um parênteses também, a gente falou de Portland, Damian Lillard também tá tendo um excelente início de temporada, é cotado aí também pra ser um MVP, mas é aquele negócio. 10, 11 jogos ainda no início de temporada, muita coisa pode acontecer. Eu quero falar de Lakers! Lakers! É Minnesota Timberwolves! Para os fãs, para os fãs da Rosa, para os fãs do nosso Roseiro, Derrick Rose está voltando, Derrick Rose fez uma partida excelente. Não, ela tá comemorando. Vamos pra 2010, 2010, 2011, nem lembro. 2011. Mas, mesmo com a excelência do jogo de Derrick Rose, eles perderam pro Lakers, sabe por quê? Mas eu quero não falar do Derrick Rose, depois a gente vai pro Lakers. Derrick Rose teve uma partida excelente, 31 pontos, sendo 7 bolas de 3. Ele disse que essa temporada, ele mudou o arremesso dele. Será que isso? Faz sentido. Será que isso tá surtindo efeito? Aham. Mas tá surtindo efeito. Final do jogo está 111 a 104, ele conseguiu mandar 2 bolas de 3, deixou 111 a 110, mas isso não deu certo, sabe por quê? Porque o Lebron voltou a usar a faixinha dele. E quando ele coloca aquela faixinha, é a mesma história do Kyrie Irving sem cabelo. É sanção. Colocou a faixinha e o poder vem. É tipo o Power Rangers, hora de imorfar. Ele faz, é hora de imorfar. É hora de imorfar. Será que a referência dos nossos cozeiros é? Não, é hora de imorfar. Não, é que eles fazem assim, é hora de imorfar. É verdade. Aí, come, come, come Power Rangers. Você era qual? Oi? Você era qual Power Rangers. Ah, eu sempre queria ser o vermelho. Eu queria ser o preto ou o vermelho. E você? Eu era o amarelo. Era o preto também, o preto também ia bastante. O verde é o Kyrie Irving, ele tira o cabelo. Aí, o amarelo é o LeBron James, ele coloca a faixinha. Cada um tem o seu... A gente podia fazer isso, você podia fazer essa montagem? Ah, nossa, é super simples. O trabalho é o... Beauty Report. Prazer. Eu vou falar que eles queriam fazer, esses dois, uma parada com Game of Thrones. Não, vai ter ainda. Tá bom. Vai existir. Acabou o rodado. Tá bom, tchau. Boa viagem pra vocês. Obrigado. Se inscrevam, é nóis. Se inscrevam, deixe seu like e é isso aí. O vídeo de hoje foi um pouquinho diferente. Se eu quiser segunda-feira, teremos câmera. Como se chama aquilo que foi dentro da câmera? Cartão de memória. Que já aconteceu, eu também cartão de memória já teve. Desculpa, gente. Não, mas assim, fiquem tranquilos que o problema hoje foi de força de esquecimento mesmo. Da Carol. É. Acontece, né? É. Bom, não vou aqui. É bom a gente lembrar essas coisas. Podia ser engraçada agora e ela não tá gravando, gente. Essa é mais engraçada. A Bela chega. A Manuela tá nessa situação aqui, ó, gente. Sua dona. É nóis. Beijo. Tchau.